No dia 1 de outubro de 2012, os trabalhadores dos estaleiros navais mostraram pelas ruas de Viena o desagrado pelo processo de reprivatização. Agora, para o dia 20 de fevereiro, estão a preparar mais uma manifestação, desta vez contra o possível encerramento da empresa. Os trabalhadores hoje decidiram que no próximo dia 20 vamos sair à rua outra vez, com o nível que os trabalhadores dos estaleiros têm feito as suas manifestações, com educação, com humildade, mas acima de tudo lutando pela sobrevivência dos estaleiros, que é o que nós estamos a lutar neste momento, é contra o encerramento dos estaleiros. Com a dúvida sobre se a Comissão Europeia vai ou não permitir o avanço da reprivatização, devido aos apoios estatais de 180 milhões de euros atribuídos à empresa entre 2006 e 2010, já paira sobre os trabalhadores o medo do fim desta construtora naval, e por isso pedem ao Governo que viabilize os estaleiros. Este Governo teve a coragem, e muito bem na altura o Sr. Ministro da Defesa, José Pedro Aguiabranco, que é preciso enaltecer também a atitude que este Ministro teve, mas até hoje a nossa empresa tem andado neste impasse, e hoje fala-se no encerramento da nossa empresa. Nós não queremos acreditar que durante todo este tempo estivéssemos a ser enganados pelo Sr. Ministro e pelo Sr. Primeiro Ministro. Esperamos que o Sr. Primeiro Ministro tenha o bom senso de pôr a nossa empresa a trabalhar. Os trabalhadores dos estaleiros navais realizaram o primeiro plenário do ano, saem à rua dia 20, na próxima quarta-feira, pelas 10 horas da manhã, e pedem o apoio da população vianense. e pedem o apoio da população vianense.